E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile, né? Então, é mais um vídeo bate-papo, né? Pra falar com vocês, com os inscritos que gostam desse jogo, desse Lorde's Mobile, ou Lorde's Mobile. Então, eu ainda tô jogando, tá? Esse jogo, tá? Eu tô jogando assim todos os dias, né? Mas só que o meu perfil atualmente é de farm, né? Então é de ficar ocupando construção, pesquisa, né? E só isso, eu não fico fazendo tropa, né? Então, esse vídeo é mais pra falar sobre como é que tá minha gameplay atualmente, né? Desse jogo, e também como é que tá a atualização da minha conta, ok? Então, é, acho que vocês devem ter notado, né? Eu tô, eu não tô mais na LFD, eles mudaram de reino, mas eu não tava muito afim de migrar. Se eu não me engano, acho que eles foram pro reino 101, né? Eu não quis mudar, né? Porque também encheu o saco, e já não tava jogando tanto o Lorde's Mobile, né? Então, eu decidi ficar, e eu fiquei nesse, nessa guilda nova, que é o, é o 63M. Eu tô no reino 7, cadê? Eu tô no reino 789, tá? E a guilda que eu tô é o 630, 63M, tá? É uma guilda japonesa, né? Tanto é que vocês podem ver aqui o idioma, os caras falam, são japonês. Então, tem aquela barreira, né? De, de comunicação, né? Language barrier, né? O barreiro de, de linguagem. Mas os caras são super gente boa, o pessoal é super educado. O líder também é gente boa pra caramba, né? Então, é uma guilda que me acolheu, eu gostei pra caramba. E é uma guilda que também eles reconheceram, né? Porque o pouco trabalho que eu também fazia, os caras já me colocaram no R4, entendeu? Então, é uma coisa assim que eu achei bem bacana. Coisa que, tipo, eu nem era lá, né? Lá no LFD, nem era R4, né? Mas aqui, o cara, tipo, o pouco que eu já contribuí, o cara já me colocou aqui no R4, né? Então, eu achei bem bacana. E o cara também é super educado. Qualquer coisinha, se ele falar obrigado, né? Por participar, ele falar obrigado por participar do KBK, né? Pelo seu, seu, seu empenho. Então, o líder assim, eu achei bem, bem bacana. O cara é bem, bem educado, bem gente boa. Então, é uma guilda assim que eu tô aqui. Então, essa é a guilda aqui. E o que que eu tô fazendo? Vocês podem ver que eu fico sem escudo. Ou seja, eu só faço a quantidade, tipo, próxima. Ou seja, tropa que possa caber dentro do abrigo, entendeu? Então, eu faço um pouco mais, acaba sobrando um pouco mais, tipo, uns 12 mil, mas isso é T1. Então, pode atacar. E o que que eu faço? Eu entro duas vezes de manhã, ou seja, de dia, por exemplo. De manhã eu acordo, aí eu renovo esse abrigo, né? Aí eu vou trabalhar. Aí eu volto do trabalho, eu pego de novo e eu guardo tropa. Antes de dormir, eu faço de novo. Eu entro na conta e renovo o abrigo em 12 horas. Então, tipo, pode vir assim gente pra atacar que ele não vai, não vai, não vai matar minhas tropas, entendeu? E fala que eu tenho tropas aqui na deusa, no santuário, né? Que, tipo, eu vou deixar, entendeu? Isso aqui eu vou deixar, não vou fazer nada, entendeu? Então, se eu quiser assim salvar, eu posso ressuscitar a qualquer hora, né? Agora os recursos, o que que eu faço? Eu troco tudo no barco pra deixar guardado. Eles ficam guardados aqui na bolsa. Eu pego isso aqui. A habilidade do navio vai vir de novo. Aí eu, novamente, eu guardo os recursos. O que sobrar, o que que eu faço? Antes de dormir, eu dou pra... Eu dou pro... Pra esse aqui que é o banco. É o banco da guilda. Então, eu dou pra eles. Porque, tipo, se eu deixar recurso, vai vir pro inimigo, né? O inimigo ataca e leva tudo, entendeu? Então, o que que eu faço? A melhor coisa, eu deixo pra minha guilda. Então, é mais... É melhor eu doar pra minha guilda do que dar pro inimigo, entendeu? Então, eu dou aqui pra... Pro banco. Banco da guilda. E eu, tipo... Eu durmo com recurso zerado. E com tropas guardadas, entendeu? Aí tem gente que fica... Noiado, hein? Ficar fazendo tropa. Ah, eu vou virar titã. Mas não sei, cara. Pra mim, eu acho besteira você fazer isso. Por quê? Se você vacilar uma vez no escudo... Já era suas tropas, cara. Você toma rally... O... Você vira, tipo... Você perde o... Você perde o... O titã. Rapidinho. Né? É questão de, tipo... Dois palitos pra você, tipo... Perder tropa. Então, eu acredito que tropa é a coisa mais... Mais imbecil de você ficar fazendo. Né? Quem quiser faz, né? Eu não sou nada contra, mas... Eu não fico fazendo tropa. Porque... Tropa morre que nem... Que nem cocô. Nesse jogo. Né? Então... Não vou fazer. T5. Eu acho que... T5, assim... Eu vou fazendo assim, mas eu não tô focado. Eu não tô focado em destrava T5. Entendeu? Mas eu tô acumulando aqui os negócios aqui. Pra depois, quando eu tiver... Destravado, eu poder transformar todos os meus T4 em T5. Ok? Esse é o status atual. Deixa eu utilizar aqui a habilidade do... Do navio. Né? Então eu vou trocar tudo aqui pelo... Por recurso. Pronto. Aí não tem mais o que trocar. Aí o que que eu faço? Eu vou doar tudo pra minha guilda. Né? Então... Eu não tenho frescura, cara. Então é isso que eu tô fazendo. A minha conta secundária também. Ele já tá quase próximo. Da minha principal. Eu tô com 300 milhão. 300 e quase 315 milhão de poder. A minha secundária tá com 300 milhão. A minha terciária. Ele já tá com T4. Né? Eu desbloqueei. Acho que foi... Mês passado eu desbloqueei T4. No... Na minha conta terciária. Então ele já tá com... Ele pulou de 60 milhão pra 170. Por quê? Eu usei os aros tecnológicos pra acelerar... O pesquisa do T4. E acho que quase o... Pesquisa do monstro já tá quase finalizado. Né? Então... O... Conta terciária tá... Eu tinha criado conta terciária, mas pra tomar rally. Né? Pra tipo... Guarda-tropa. Antes de dormir, né? Mas... Hoje em dia eu não tenho mais saco pra ficar fazendo isso. Então... Eu deixo... Mesmo assim, sem... Sem escudo mesmo. Né? Não tenho essa frescura. Aí tudo o que tem aqui de recurso. Eu mando tudo pro... Pro banco. Eu dou pra guilda. Né? Então... Eu dou tudo aqui pra guilda. Eu não sou apegado a bens materiais. Né? Então... Deixa eu dou aqui. E outra coisa... Heróis. Todos os heróis free... Tá tudo no máximo, gente. Né? Todos. Todos. Tá tudo dourado. 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 Então sabe esse coraçãozinho? Esse stamina. Né? Não tem pra onde usar. Não tem mais herói pra... Pra upar. Né? Porque... Eles já estão com... Todos os ranking 8. Entendeu? E o que sobrou... É tudo... Herói pago. Que você não consegue... Pegar as medalhas. Você tem que tipo... Fazer missão. Entendeu? Ou fazer... Ou você compra... Ou você faz nos eventos especiais. Então todos esses aqui... É herói pago. Então eu sofri assim... Não tem o que fazer. Então o que que eu faço pra... Pra não... Não deixar aqui acumulado à toa. Se eu ganhar um herói novo... Você sabe que eu vou precisar desses... Desses itens aqui. Entendeu? Entendeu? Né? Então... Eu acabo... Fazendo tipo... Esse aqui. Rainha das neves. Tem esse aqui. O missão 8 barra alguma coisa. Que ela tem alguns itens... Raros. Esse aqui pra você deixar no... No... Cadê? No ranking 8. São itens que você consegue... Com a arranha das neves. Com o homem da palavra. Ou com esse... Demônio aqui. Da morte aqui. Entendeu? Então eu vou gastando... Ó. Minhas stamina. Ó. Esses coraçãozinhos. Fazendo isso aqui. Pra ganhar esses itens aqui. Entendeu? Então é pra isso que eu gasto. Mas pra herói... Tá no máximo. Não tem mais o que fazer. Construção. Tá no máximo. Também. Não tem mais o que fazer de construção. Então. Chega uma hora que... O jogo assim, cara. É só pesquisa. É só pesquisa, gente. Deixa eu devolver aqui mais tropa. Mais... Mais recursos. Aí. Deixa eu falar dos familiares. Eu vou mostrar também. Como é que tá a minha... Ah. Tinha gente perguntando qual que é o meu ID. Meu ID é... Cadê? Não, não. KBY. É isso aqui. Esse aqui é meu ID, tá? KBY. Y1D, tá bom? Então o que quiser procurar. Esse é meu ID. O que mais que eu ia falar? Ah, deixa eu mostrar sobre os familiares. Familiares. Eu tô upando pra Pacto 4. Eu já desbloqueei o Pacto 4. Né? Desses Pacto 4. O que que você tem que focar? Eu tô focando nesse aqui. Né? Que ele dá Max Depósito, por exemplo. Eu consigo... Ó. De 1, mais 2. Mais 2 mil. Level 10. Mais 10 mil. O que que é esse mais 10 mil? Sabe aquela aplicação de... De gema? Aqui. Então eu consigo depositar mais 10 mil aqui, entendeu? Então... É... Pra isso que você serve. Então... Se você deixa 30 dias. Você vai ganhar tipo 105%. Em dobro. Mais do que o dobro, entendeu? Então pra... Serve pra isso. O que mais? Eu tô focado também no... No... Gato Guerreiro. No Saber Pang. Né? Cadê? 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 Esse aqui. Essa habilidade é pra... Velocidade de juntar... O... 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 A habilidade do... Skill Stone. Que é esse aqui. Cadê? 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 Skill Stone. Cadê? Esse aqui. Pra você... Habilidade de familiar. Né? Mas eu nem tô usando porque... Você tem que gastar gema. Então eu não tô fazendo. O que mais? Outra habilidade dele que é interessante. Esse aqui que dá uma gema aleatória. Entendeu? Então esse aqui é muito bom. É uma habilidade que ainda não destravei porque eu preciso de mais um negócio desse. Outro que eu também tô focado. Esse... Esse... Saber of Fang. Que... Um. Ah, velocidade de caça monstro. É interessante. Esse é de defesa. Mais ou menos. Eu tô querendo... Esse aqui. Por exemplo. Ele já me dá... Sete ataques. Você sabe que cada ataque que você faz em... Em um monstro. Vai aumentando. Tipo... 5% 10% 15% Essas coisas, né? Ele já dá tipo... Como se você já tivesse dado... 5 hits. Então você vai tá com... O dano aumentando em quase... Sei lá. Um... 100% mais ou menos. Entendeu? Então... Isso aqui já vai ajudar bastante pra você matar quase... Familiar leve... Level... Level 4. Mais ou menos. Ou matar mais família... Ou... Monstro nível 3. Não é familiar. Monstro nível 3 ou monstro nível 4. Então... É uma habilidade que eu tô focado pra destravar. E o resto assim é... É... Se der assim... É lucro, né? Então... Como é que tá os familiares? Os familiares tá sim. O... O... Deixou... Deixou... Colocou o site de familiar. Ó... Esse aqui... Se chega no level 20... Eu já consigo... Opa ele. Ó... Cadê? Deixa eu mostrar como é que tá... Tá... Minhas familiares. Esse aqui... Ó... Esse aqui... Ele já tá no 50... Eu não consigo upar mais. Então eu preciso juntar mais... Medalhas desse aqui. Acho que vai uns... Uns 2, 3 meses. Até juntar todas... O máximo de... De medalhas... Pra poder upar. Upando eu já consigo destravar isso aqui. Esse aqui... Saber Funk também. Eu... Ele já tá com 63. Cara... Eu demorei quase uns 3 meses... Pra juntar 63. Acho que vai uns... 6 meses, cara. Acho que vai uns 6 meses. Até conseguir... Destravar essa habilidade dele. Então... São coisas assim... Que demora... Nesse jogo. Entendeu? Deixa eu mostrar como é que tá... Os meus sets. Meus sets. Meus set de caça tá sim. Sem... Sem mudanças. Porque chega uma hora que... A partir do... De uma hora... Você não consegue upar mais. Então eu parei de comprar baú. Meus set de familiar tá sim. Meus set de... Cavalaria tá sim. Tá. O set de... Atirador. Tá sim. Então tá... Tá mais ou menos. Tá meio bostinha. E o set de... Infantaria. Ok. Então... É... Mais ou menos os meus set. Mas... Pra mim... Esses... Três sets aqui. De cavalaria. Atirador. Infantaria. Não me interessa. Pois eu não ataco. Então... Pra mim... Só serve esses dois. De casa e de familiar. Eu vou aproveitar a minha energia. Pra... Fazer ataque combinado. Deixa eu logar com a minha... Minha... Secundária aqui. Cadê? Um monstro nível 3. Um monstro nível 3. Cadê o monstro nível 3? Um monstro nível 3. Ah... Querer matar um... Um... Um voodoo, cara. Eu preciso de... Melhora familiar. Cara... Não tem nenhum voodoo nível 3 que esteja perto, mano. Ah... Hoje eu fiz KBK também. Né? E... Eu fiz... Cadê? KBK... 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 A gente perdeu. A gente fez segundo lugar a nossa guilda. Né? Cadê KBK? KBK... KBK... Fiquei farmando aqui. Né? Farmando recurso no KBK. E... O que que aconteceu? Cadê KBK? Ó... O nosso foi segundo lugar. Né? Ah... O que mais? Guilda. Ah... Isso aqui... Tipo... Ranking da nossa guilda. Nossa... Ó... A gente... Na pé. A gente fez o... 45. 45º. Na pé. Solo War. Nossa... Eu... Eu devo tá... Eu nem tô aqui no... No... Nem tô aqui no... No... No 100 primeiros. E do Solo War da... Da guilda. Eu tô aqui no... Cadê? Eu só fiz o básico. Até pegar o Tier 3, né? Level 3 do... Do solo. Da missão solo. Então eu consegui aqui. Eu consegui por um 3. No... Quase no finalzinho. Faltando 5 minutos. Eu consegui fazer o... Nível 3 aqui. Né? Do... Do missão solo do KVK. Então... Eu só tô focado na principal e secundária. A terciária não dá, gente. Porque... A principal eu uso no... Eu jogo no PC. E a secundária eu uso usando o celular, né? Então... Colocar mais um... Aí não dá. Tá? Então... Terciária... Eu não tô focado muito na terciária. Eu só jogo na principal e na secundária. Tá? O que mais? A minha secundária também... Destravou o Pacto 4. Tá? Então ele tá quase... Pau a pau. Com a minha principal. Tá? O que mais que eu ia falar? Então... Ultimamente o... O Lord's Mobile... Eles têm feito esses aqui. Últimas atualizações... Na minha humilde opinião de bosta. Tem decepcionado, cara. Isso que... O jogo chegou uma hora que... Não tem mais coisa nova pra eles... Apresentarem. Então é sempre o mesmo evento. Festival de Guilda... KvK... Copa Lords, né? Copa Lords eu parei de jogar aqui também. Eu acho muito chato. É chateação jogar... Copa Lords. Eu parei de jogar. KvK eu só entro pra fazer o farm. Eu acho que o único evento que eu tô participando mesmo... É o Festival de Guilda, porque... Você ganha uns baús interessantes, entendeu? Então... Eu tô fazendo mais no Festival de Guilda... E de vez em quando o KvK, né? E de vez em nunca o Copa Lords. Tá? Esse portal também achei... Esse acho que foi o menos pior, tá? Então... Coisa idiota. Aquele jornada do viajante que tinha aqui também... Eu já matei, então... Finalizou, mas também... Foi outra coisa... Outro update... Bosta, entendeu? E... Não sei... Eles têm criado também novas joias... Mas também... Tô nem aí... E outra coisa também... Esse dia... Astralight, cadê? Monstro aqui pra você pegar esses... Né? Meu, tem... Cara, tem... Muita coisa aqui se tipo... Sabe? Item também. Gemas, itens. Cadê? Equipamento. Aí depois lendário. Depois os caras criaram um mítico. Entendeu? Né? Aí do mítico eles colocaram... Mais um superior... Que é o... Usando a... Astralight. Aí falei... Mano... Mano, ó... Ó... Aí depois desse aqui... Depois tem o mítico. E depois do mítico... Pra usar o mítico... Você tem que comprar um bar. Aí do mítico... Você tem que usar mais outra coisa... Pra melhorar com a Astralight. Falei... Quer saber? Dá licença. Entendeu? Dá licença. Então... São coisas assim que... Já deu. Entendeu? Na... Na minha... Opinião é que esse jogo já... Já deu. Né? Então não tem mais o que os caras... Extraírem. As últimas atualizações... Foram bem decepcionantes. Então... É... Eu tô assim... Só tô jogando assim. Só por jogar. Só pra... Eu entro assim... Uma ou duas vezes assim por dia. De manhã. Depois que eu retorno do trabalho. Antes de dormir também eu... Eu entro. Eu faço pequenas... Pequenas jogabilidades. E depois... É isso. Eu não jogo muito, gente. Era mais isso que eu queria comentar. Então... Vamos aproveitar aqui pra... Caçar aqui o... Saber Pango. O gato guerreiro. Pra mim é o gato guerreiro. E eu tô jogando bastante o... Ó... A minha secundária aqui. Minha terciária, né? Eu tô jogando aqui o War Hobbits, né? Então... Gente, eu tô viciado naquele aí. War Hobbits, né? Então... Quem quiser... Quem quiser... Assim... É um jogo que eu recomendo. Dá pra jogar no celular, no mobile. Né? Mas eu prefiro jogar no PC. Que eu acho bem... Bem mais... Interessante. Ok? Então a minha secundária já tá atacando aqui o... Vai... Ai, caraca. Ai, caraca. Esqueci de colocar sete de caça. Ó... Minha conta terciária, eu consegui algum set de caça aqui. Esse aqui fazendo o festival de guildas. Três itens no branco. Isso fazendo o festival de guildas. Que geralmente vem dez baú ou seis baú, entendeu? Então, eu consegui assim pouca coisa, tá? Ninguém vai desculpar o balanço. Mas só esse aqui que eu não vou conseguir pegar. Eu peguei esse aqui do avatar e outro avatar eu não vou conseguir pegar. Mas também, cara, eu não tô jogando esse jogo mesmo, então... Que cifada. Então, eu peguei aqui todos os emotes. Eu acho emotes feio pra caramba. Mas emotes sempre assim é bem-vindo. Ah, eu tô quase pra juntar um milhão, né? Mas chega uma hora que você... Você não gasta gema, gente. Eu não tô gastando gema. Eu tô com vários também desse aqui, né? Eu uso assim pra fazer eventos especiais, né? Aquele extravaganza. Eu uso pra fazer as missões do extravaganza ou do festival de guildas. Olha a velocidade, diferença de velocidade, entendeu? A minha terciária também melhorou bastante, porque eu tô quase pra finalizar todos os upgrades de caça ao monstro, entendeu? Eu torrei minhas aros tecnológicos, entendeu? Cara, tá tirando muito pouco, cara. E aí, o que mais que eu ia falar? Eu falei sobre a minha conta, o que mais que eu ia falar? Eu falei sobre a atualização, eu falei sobre os meus sets. Olha, tá vindo aqui minha secundária, minha terciária. Deixa eu doar os meus recursos pra guilda. E amanhã é segundão, né? Realmente, final de semana passa voando. Mal posso esperar pra tirar minhas férias, gente. Realmente, eu tô bem... Ultimamente, assim, tô bem... Tô bem estressado no trabalho, gente. É, realmente... Isso também é um dos motivos de não ter gravado muito os vídeos do canal. Eu tenho feito alguns... Eu tenho alguns estoques de vídeos. Algumas gameplay, talvez, é o que eu joguei há, tipo, seis meses atrás, um ano atrás. Então, quando não tem vídeo, assim, pra postar, só pro algoritmo não acabar com o canal, eu tenho que postar pelo menos um ou dois vídeos por semana, né? Então, aí o que que eu faço? Eu pego os meus pick-ups de gameplay, né? Que eu gravei durante o período da pandemia. Aí eu tô postando. Então, tem algumas gameplays, principalmente aquele lá do Command Conqueror. Aquele é o que eu joguei há um ano atrás, mas eu coloco assim só pro algoritmo não derrubar o canal, né? É, são coisas que eu acabo fazendo, assim, pra não deixar o canal parado. Ah, outra coisa também. É, vai ter... Pra quem é de São Paulo, vai ter aquele domingo aéreo no campo de Marte, gente. Então, pra quem curte, assim, a aviação, eu recomendo qualquer coisa. Eu disponibilizei no canal, tá? Então, pra quem quiser... É um evento, assim, que eu recomendo. Pra quem curte aviação militar. Então, aqui tá vindo aqui minha... Minha secundária. Eu loguei com a minha secundária. Aí, se der, eu vou lá pra gravar, né? Os... Os rasantes, né? Se Deus quiser. É, gente. Minhas férias estão chegando, então... Eu vou... Eu tô pensando, assim, em viajar. Então, em breve, também, vocês vão ver os... Os... Os vídeos, assim, da... Da viagem, né? Que eu... Que eu vou... Que eu tô pensando, assim, em gravar. Então, qualquer coisa, sim. Aguardem, né? Que eu tô... Tô planejando algumas... Atualizações. Né? Cadê? Cadê minha... Minha secundária. Minha secundária. Aí, ele tá vindo aqui a minha... Minha tropa aqui. Eu tô... Tô usando o celular e PC ao mesmo tempo. PC gravando. E celular... Atacando. Ó. Eu tô mandando recurso. Aí, hoje, também, eu passei, assim, um bom... O dia inteiro, assim... Não o dia inteiro, mas uma boa parte, né? Do meu tempo jogando aquele... War Hobbits, né? Então, vocês vão ver, assim, eu postando... Mais gameplay do War Hobbits. Então... Aguardem. Minha secundária aqui, postando o emote. Minha secundária aqui, postando o emote. Minha secundária aqui, postando o que vai estar no... É. Aí, só vou matar esse aqui, e eu acho que já... Já deu. A gameplay. play já deu pra aproveitar esclarecer pra vocês é sobre o jogo e algumas atualizações da minha vida e sobre o canal ok eu já tô quase juntando aqui um milhão né mas não sei gente chega uma hora que você não precisa mais de gema no começo você precisaria você precisava de bastante pra o pau altar né é pra destravar mas chega uma hora que depois que você pega os as construções principais não tem mais o que fazer eu tô com medo que esse cara roube a a a a a a a a faltava tão pouco Vamo 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 is this real life or is this fantasy Aê, matamos! Então... Acho que já deu, né? Já deu. O que eu quero mostrar? Minha árvore de pesquisa? Deixa eu mostrar minha árvore de pesquisa. Minha árvore de pesquisa está assim. Esse aqui, masterizado. Se tem estrelinha, é porque já masterizei, tá? Caça ao monstro masterizado. Muralha eu não estou fazendo. Muralha, tipo, nem estou fazendo. Esse aqui, eu fiz quase tudo. Esse aqui de fúria é para a guerra. Então, como no ataco, eu não vou fazer. Vou deixar assim para o final. O que eu estou focado? Eu estou focado nesse upgrade militar. Eu estou querendo upar tudo isso aqui. Quick swap. Vou deixar tudo aqui no máximo até o 10. E destravar esse... Mais uma... Mais um desse. Mais uma marcha. Né? Feito isso, então... Vou ter sétima marcha. Aí eu vou focar nesse aqui para pegar a oitava marcha. Né? Vou ter oitava marcha. E depois... O que eu vou fazer? Depois disso aqui... Acho que eu vou focar no... O pacto 4 também já desbloqueei. Talvez eu foque nesse aqui do merging cost. O custo, né? De pegar o pacto 4. Mas para mim, assim, recurso eu tenho sobrando. Então, talvez eu volte a fazer nesse aqui. Para pegar ataque de familiar. Entendeu? Para liberar o quarto slot do familiar. E depois do quarto slot do familiar, talvez eu foque no T5. Entendeu? No T5. Mas com a quantidade de tomos que tem aqui, nem dá para o cheiro. Eu acho que... Para destravar T5, eu vou precisar no mínimo uns 30 mil tomos arcaicos. Entendeu? E esse 4.900 é tudo que eu consegui juntar nesses... Deixa eu ver... Nesses dois, três anos que eu joguei Lords Mobile. Entendeu? Então eu vou precisar o quê? De... Dez anos? Juntando tomos arcaicos. Jogando o jogo. Então... Eu estou desencanado, entendeu? Em pegar... Em pegar T5. Entendeu? Não é a minha prioridade. Entendeu? Para quem é jogador free. Ok? Então é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Né? Ah, deixa aquele like se vocês gostarem... Gostarem do... Gostarem do conteúdo. E tenha um bom domingão para todos. E... Se inscrevam, né? Se vocês... Estiverem a fim de... Estar por dentro, né? De próximos episódios... De aviação... E de gameplay... Do War Robots. Ok? Então valeu, gente. Tchau. 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 Obrigado.